E aí galera, beleza? Hoje o vídeo aqui é com o Jonzinho da Mendes É, muita experiência aí, ele tem história pra contar, hein? Já há muitos anos de caçambeiro aí, de carreta Olha ele lá, ó, tá arrumando a carga Jonzinho da Mendes Hoje o vídeo aqui é com ele, pessoal Olha ele lá, vou falar com ele lá, pessoal Pessoal, eu pedi pra vocês ali Se inscreva no canal do nosso amigo 7X Lanches Ele fica aqui em Lusiane, aqui Gostei que podia dar uma força lá pra ele Lá, inscrever no canal dele, nosso amigo 7X Lanches Deixar o endereço aqui embaixo também 7X Lanches Inscreva lá no canal do meu amigo lá E se inscreva no canal do meu amigo Boninho Dia a dia de caçambeiro, beleza? Seu Mercedes 2544, automático Hoje o vídeo é com ele ali, pessoal Hoje o vídeo é com o Jonzinho Eu vou falar com ele lá, pessoal Carregando uma areia fina aqui, ó Estamos aqui no Minas Goiás Tá tendo... O pessoal pra estar queimando pneu ali pra frente Deixa eu falar com ele ali, pessoal Pessoal, é o Jonzinho Aqui tem história pra contar É muitos anos de carreta aí De paçoca, de puxareia Que é o Cupim, pessoal Quer mandar um salve pra alguém aí, Cupim? Dá uns pra galera aqui, puxareia Dá 040, né? 040, 010, 060 Jôzinho, tu tem quantos anos mesmo Começou pra trabalhar com caçamba? Não, não tem tantos anos 31 anos pra ver já Fala mais alto aí Só na mente tem 31 Só na mente, 31 anos de caçamba Só de caçamba Olha aí, aí tem história pra contar, vim Pessoal, ele tá arrumando aí a carga aí, ó Somos carregando uma areia fina Tem uma fila aqui, já, ó Cupim, tu tem quantos anos aí já de Carreta aí, de puxada de areia Começamos do touquinho até hoje Carreta aí 13 anos, cara 13 anos? 13 anos Não dá pra pegar O Joãozinho, foi? Todos que entram lá, ele que ensina o Joãozinho? É, ele que é professor lá Tá vendo aí, pessoal O Joãozinho aí, 31 anos de... Puxando só pra saca Ô, Joãozinho Só pra saca Tu não chegou a mexer caminhão com carroceria? Puxei caivão, um pouco de tempo só Aquelas carregona feia lá, aquele trem vagacera? É, tá boa Tu puxou aquilo ali também? Puxei caivão, tá sendo da boa Já trabalhei em caboeira puxando lenha também Vai falar um pouco mais alto Já puxei lenha na cravoeira Já vou levar sem freio O freio é nos barrancos Pé de pau, pé de cravoeira É nos barranos, freio do caminhão Josimar, a Mendes aqui é uma das empresas fortes na areia aqui em Brasília É, a Mendes é bem forte Puxa muita areia Você sabe muito em entrega de carreta fechada, né? Vai direto Pessoal, eu queria fazer um vídeo com o Joãozinho Agora que tá dando certo E eu vou postar esse vídeo Pessoal, aí é o Joãozinho Que é o Joãozinho No seu 2544 No seu 2544 No seu 2544, aí, ó Seu Mercedão 2544, Joãozinho Carregado de areia fina E aí, Alê? Dá uma buzinada Buzina aí Buzina Pessoal, aqui é o Joãozinho aqui Seu 2544 Mercedão, aí, ó Seu um caminho que aguenta na areia é o Mercedes, ó Eu particularmente, eu acho que ele não é mais forte que eu vou Assim, tipo, com mais resistência Falei, ó QR Cupim Esse mercedo deles aí é bonito, hein? Esse conjunto aí, ó Mercedão azul aí, rapaz Ele é bonito demais, viu? Galera, aí é o Cupim, ó Olha o conjunto dele aí, ó Olha o caminhão dele aí Conjunto é bonito, viu? Esse mercedão aí, teto alto Olha ele aí E aí, Cupim, beleza? Pessoal, ali é o Cupim, no seu mercedão Carregando de areia fina Eu vou mostrar pra vocês aí na hora que ele sair Vou mostrar um pouquinho carregando lá, arrumando a carga E quando ele sair também aí Fazendo a arrancada aí Vou mostrar pra vocês aí Beleza? Eles trabalham na Mendes A Mendes é um... É uma empresa muito forte aqui no ramo da areia, hein? É uma dessas empresas fortes Galera, ali é o Cupim Vai arrancar ali Agora sai ali, ó Já tá carregadinho Carrega quase toda arrumada Galera, aí é o Cupim No seu 25 Eu acho que 44 Seu mercedão aí O trem é chique, hein? Bonito demais Aí Aí é o Cupim Ali é o Aurinho Com o seu 25,40 Caçamba de 30 metros Cargão, hein? E aquele teto alto lá é o Marco E aí pessoal Aqui é o Aurinho E aí Aurinho Beleza? Quer mandar um salve pra alguém aí? O pai tá todo mundo que tá no trecho aí com a gente aí Vamos arrochar like nesse canal aí Pra botar pra andar mesmo Pessoal, hoje o vídeo deles aí É só da Mendes aqui O mercedão da Mendes aí, ó Ali é o Aurinho Olha, Aurinho Tá falando que a areia tá muito molhada ali, pessoal Pessoal, quem vai sair ali agora é Aurinho No seu 25,40 Seu mercedão aí, ó Hoje eu vou fazer o vídeo só dos mercedão aqui Da Mendes Mendes é forte aqui na areia, hein? A Aurinho, pessoal Pessoal, aqui é o Marcão O nome dele é Marcos No seu 25,40 Hoje é só do Mercedes aqui Ele vai encostar ali na rampa ali Pra fazer o carregamento A máquina já tá se posicionando aqui Ah, eu acho que a máquina vai abastecer ali agora É isso mesmo Ali é o Zé Acho que ele vai abastecer a máquina Pessoal, aqui é o Marco Marco, vai ter quantos anos de carreteira aí De puxar areia Dessa paçoca aqui Doze anos Doze anos de... Só de areia Só de areia Tem história pra contar, hein? É a carreira também De caminhão menor Dá até mais uns 20 anos de... Marcaçamba também Olha aí, pessoal Aí o Marcão 26 anos de... Começa com o caminhão aí A profissão de carreteiro Entre carreteiro Caminhão pequeno Truco, todo, tudo 26 anos Aí tem história pra contar, hein? Ele trabalha na Mendes A Mendes aqui em Brasília Ela é forte na areia Aqui É uma das empresas fortes, hein? Falou aí, Marcão Pessoal, ele é o Marcão, hein? Manda a carga dele ali, ó A máquina carregando O seu Mercê Tá no ali 25 25, 40 Aí, ó Sai na manha carregada ali De faria fina Marcão aí No seu 25, 40 E aí, Marcão? Oi, é só do Mercedes aqui, pessoal O pessoal da Paçoca Marcando o seu teto alto aí, ó E aí, galera? Beleza? Ok, pessoal O Zé aqui, ó O cara Passando um micinho na barriga da máquina Porque ela não aguenta Ficar sem comer Pensa, né? Uma máquina e o cara que trabalha Esses dois aqui Esse conjunto aqui O Zé e essa máquina O cara só para pra almoçar E abastecer E acabou Aí a rocha Vou lá com a graxinha também Na concha Mas ali é coisa rápida, né, Zé? Rápida É isso aí, pessoal Usei aí, ó Estamos ali Tchau 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 Deixa o endereço aqui embaixo também 7X Lanche Inscreva lá no canal do meu amigo lá E se inscreva no canal do meu amigo Bom Niu Dia a dia de caçambeiro Beleza? Então só agradeço lá Se inscreve no canal dele Inscreva no meu também Não esqueça não Falou?